Na última semana foram reveladas as próximas mudanças de balanceamento do Seed, incluindo nerfs na Zofia e na Frost, e buffs generosos no Tashanka e nas escopetas automáticas também. E nessa semana foi lançada uma nova atualização, mas meio que existe uma pegadinha aqui. Além disso, a gente vai comentar um pouco melhor a respeito das novas skins, introdução vazada do novo evento sazonal, e até mesmo a respeito da operadora da terceira temporada ser uma defensora ou um atacante. Antes de mais nada, esse vídeo tá sendo patrocinado pela galera do Standoff 2, um jogo de tiro tático mobile completamente gratuito. O game é focado no modo plantar bomba, porém ele conta com outros 5 modos diferentes pra você escolher. Standoff 2 também possui um cenário competitivo bem amplo, e até com participação de algumas equipes brasileiras também. Se você quiser investir nesse jogo, você será fortemente recompensado por isso, a gameplay é bem tranquila e intuitiva. Na minha primeira partida, por exemplo, eu já consegui fazer mais de 30 eliminações bem de boa, e olha que eu nem jogo no mobile, viu? O jogo possui diversos mapas, todos muito bem construídos pra essa gameplay de alto nível. E olha só que massa, o game possui diversos skins de armas muito bem trabalhadas e baratas. Com centavos, por exemplo, você compra uma skin de arma lendária. E melhor, se você não quiser ela, ou quiser uma grana adicional, você pode vender na loja pelo valor que quiser e esperar os outros jogadores comprarem. E finalizando partidas, você ganha moedas, moedas essas que podem ser utilizadas pra abrir e comprar mais caixas com skins novas também. Standoff 2 é definitivamente o jogo que você precisa conhecer. Acesse o link de download aqui na descrição e comece a jogar gratuitamente agora. Me adicionem lá pra gente trocar umas balinhas, viu? E muito obrigado a galera do Standoff 2 pela moral. Bom galera, a semana já começou recheada de novas informações. A primeira delas vem da Ikuma Nakamura, artista freelancer contratada no início do ano pela Ubisoft pra conceituar algumas skins exclusivas pro jogo. Após ter sido lançados dois pacotes temáticos da Dolkab e Echo, e até mesmo o pacote Divino pra Kali, Nesta semana, dois novos pacotes da coleção dessa artista chegaram ao game, com o pacote Eternidade pra Ibana e o pacote Protetora pra Frost. Com a Ibana, o pacote adiciona um uniforme e headgear e uma skin nova pra Type 89. As skins em si não são lá grande coisa, mas existe um detalhe especial nas unhas da Ibana que ficam bem destacadas durante a gameplay em si. Sem contar que se comparado com as artes conceituais de fevereiro, a versão final acabou ficando bem mais simples. Já com a Frost, o uniforme também continua bem similar ao padrão, mas com pequenos detalhes amarelados e escritas japonesas no traje. A skin da C1 inclusive também ficou bem legal, mas nada demais pelo preço. Ambos pacotes estão sendo vendidos por 1680 créditos R6 cada. E além de todos esses pacotes, ainda existem pelo menos mais três pacotes da Ikuma Nakamura chegando. O que as imagens indicam ser para os britânicos Smoke, Mewt e Thatcher. Esse deve ser o pacote final pra fechar a coleção e ele deve dar as caras durante a próxima temporada apenas. Outra novidade foi a nova atualização disponibilizada esta semana. Essa que é a atualização de nome 2.1.0.1. Sim, ela possui um nome bem grandinho, mas é bem importante. Com essa atualização, por exemplo, você poder saltar por uma barricada dando apenas uma porrada nela. Você poder abafar o som de explosivos arremessáveis simplesmente agachando. E problemas como o jogo não te permitir movimentar a câmera horizontalmente foram corrigidos. Essa foi uma atualização bem pequena, menor que 500 megas pra vocês terem noção. No PC ela já tá disponível, porém nos consoles ela deve dar as caras apenas com a atualização 2.2, que trará todas as mudanças de balanceamento recém-anunciadas e o novo evento sazonal também. Sim, por algum motivo a Ubisoft acha que um patch de correção de bugs pode deixar pra ser lançado no fim do mês, enquanto no PC já está resolvido, né? Mas enfim. Inclusive, já falando dele, o novo evento sazonal teve a sua abertura vazada nesta semana. O responsável por essa descoberta foi o Sled Moor no Twitter, e a animação mostra os atacantes se preparando pra invadir o consulado que foi dominado pelos monstros, que nessa história, claro, são os defensores. Curioso é que a Ubisoft conseguiu replicar bastante os cenários do novo Rainbow Six dentro dessa decoração de consulado. Até mesmo os ninhos e skins dos defensores lembram Extraction. Eu ainda não acho que essa é a forma mais inteligente de divulgar um jogo que não foi bem visto de primeiro momento, mas tudo bem, né? Se você perdeu, nos últimos vídeos, além de testar na prática todas as mudanças de balanceamento da atualização 2.2, a gente também conferiu detalhes de jogabilidade desse novo evento. Novamente, ambas as novidades devem chegar em todas as plataformas no fim deste mês ainda, e clicando aí acima nos cards você pode conferir os vídeos citados. E de novo, pra quem vem acompanhando o canal viu a gente falando da bagunça que tá sendo o próximo operador, pois de acordo com informações vazadas, a Ubisoft estaria supostamente preparando mais duas defensoras pra fechar esse ano, o que já dá pra imaginar que bagunçaria um pouco o balanceamento entre ataque e defesa no jogo, né? Mas dessa vez, o perfil R6Leaks fez um tweet meio suspeito citando essa próxima temporada. O Sledmur, que também é um dos principais mineradores e fonte de vazamentos da comunidade, esclareceu que nem mesmo a Ubisoft sabe ainda o que fazer com a OSA. A gente sabe que os novos operadores levam geralmente de 9 a 12 meses no mínimo para serem criados. Alguns, como a Thunderbird, podem levar até mais de um ano e meio até saírem do papel. Mas com a OSA, que é supostamente a próxima operadora croata da equipe Rainbow, a Ubisoft até junho tinha definido ela como uma atacante, o que explica o armamento dela com as armas do Thermite e do Jacal. Mas agora recentemente, a OSA foi atualizada pro papel de defensora, o que gera aquelas perguntas de Vai realmente existir um armamento tão forte como aquele na defesa? E o gadget da OSA? Como que pode existir um gadget viável tanto pro ataque quanto pra defesa pra Ubisoft poder mudar a operadora de lado tão facilmente? Enfim, de qualquer forma, durante a sua criação, os operadores sofrem diversas mudanças, seja visual, de armamento e principalmente de balanceamento em torno dos seus gadgets. Mas que de fato tá sendo curioso o desenvolvimento da OSA, isso tá, viu? Principalmente porque falta pouco mais de um mês pra a operadora ser revelada oficialmente, então é melhor a Ubisoft se decidir rápido o que vai fazer a respeito. E essas são todas as novidades que eu tenho pra atualizar vocês por agora. Ao decorrer das próximas semanas, a Ubisoft deve soltar algumas novidades a respeito do anti-cheat do Seed, visto que alguns streamers da gringa estão pedindo bastante os banimentos manuais, por serem mais práticos e tudo mais. A situação do Seed contra trapaceiros tá bem complicada ultimamente, e esperemos que a Ubisoft tenha alguma carta na manga a revelar em relação a isso. De qualquer forma, comentem aí abaixo o que vocês acharam dessas novidades, e principalmente se você tá ansioso pro novo evento sazonal. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia. Lembrando, tá rolando um sorteio de subs lá na Twitch com dois super prêmios, 16 mil créditos R6 e um kit completo da Black Dragons pro Capitão. Basta se inscrever lá na Twitch e aguardar. O sorteio será realizado ao vivo nessa próxima sexta-feira dia 23. Boa sorte a todos, e aproveitem pra conhecer também o Stand Off 2 que vale bastante a pena. Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GcGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. Tchau, 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 tchau.